Galera, estamos aqui no festival arretado do Parque Jacarepaguá. E olha, o cheiro está maravilhoso. É muita comida nordestina, muita comida boa, bebida gelada, música gostosa. Mas como é que você sabe que a comida é boa? Você não pode comer? Ó, pelo cheiro, ai. Oxi! E eu não conheço cheiro de comida, não? Eu vou me esbaldar de comer. Até porque não é só de rock que vive o carioca, não. A gente vai gravar tudo e mostrar cada maravilha que tem aqui para vocês. É isso aí. Fica aqui com a gente e acompanha tudinho de perto. Como já comi rico, costuma trazer para vocês. Não é só comida que tem aqui no evento, não, tá? Vocês podem ver porque tem artesanato. Tem cada bolsa lindíssima aqui. Eu fiquei apaixonada. Olha essa, tudo bem? Olha essa que linda. Qual o valor? Linda demais. Vou ficar namorando ela até o final do dia. Já que você não pode comer, vai comprar bolsa, então. Tem coisa para levar para casa. Ah, você sabe que eu vou ter que levar, né? O ingredientezinho. Por quê? Qual? Qualquer coisa. Eu não resisto a uma feira dessa e levar um treco para casa. Às vezes fica no armário e eu nunca uso. Fica. Mas eu sempre tenho que levar alguma coisa. Tem períodos que você gosta. Pimenta calabresa a gente usa. Armazém nordestino. Olha o tamanho dessa rapadura. Outro dia a gente foi lá no mercado municipal de Niterói. Ela não deixou levar a rapadura para casa. Gente, porque eu ia comer inteiro. Isso é muito bom, né? A rapadura... Adoro. Agora que ela não pode comer, eu posso levar. O café é a rapadura. Eu faço isso também. Oxi, bom demais. Mais artesanato. Agora é nós bijus. Ah, olha. Anel. Tem umas coisas meio rock and roll aqui. É, aqui ainda está meio ritmo rock and roll. Eu não posso comprar uma pulseira, né? Pode. Ai, meu orçamento. É evento família, tá? Olha lá a área aqui, diz. Tem brinquedo para a criançada. O ingresso é 10 reais, 3 por 25 reais. Dá para a criançada brincar 3 vezes por 25 reais. É um preço ok, hein, gente? Brownie do Luiz, ela monta na hora. Olha que show. Tudo bem? Tudo bem. Vocês montam o browniezinho, que legal. E aí a gente escolhe os tops, é isso? Isso. Nossa, e eu amo esse brownie, ele é muito gostoso. Mais artesanato. Os tapetes são bonitos, hein? É isso que eu falei, esse tapete ficaria bonito. Vem cá. Tudo bem? Tem gente fazendo arte também, ó. Tem um monte de... Como é que é o nome disso? É cordel, né? Tem arte do Nordeste também. Daqui a pouco vai rolar show de forró. Eu vou mostrar o máximo de coisas que eu consegui para vocês. Bolo de rolo, né? Que é super famoso. Esse eu vou levar para casa, com certeza. Ah, só se você levar. Eu adoro bolo de rolo. Ó, fatia 12 reais, 400 de gamas, 35, 1,70 kg. Gente, 1 kg de bolo de rolo. Mas olha só, vou dar aqui de pertinho para vocês verem. Eu fiquei curiosa, porque não é só o sabor tradicional que a gente está acostumado, goiaba não, ó. Tem vários sabores. Doce de leite, Romeu e Julieta, olha! Quase um cheesecake de bolo de rolo. Oi? Última gelidária. Nossa, parece que está muito gostoso. Olha lá, vários sabores. Confesso que é a primeira vez que eu vejo sabores diferentes de bolo de rolo. Eu estava acostumada só com o tradicional. Jaleinha. Jaleia da Carol, tudo bem? Tá bom. Ainda tem a provinha aqui, para tu decidir qual que é a melhor. Ó, eu sou muito teen geléia quando é fruta vermelha e tal. Mas tem uma coisa que eu gosto muito aqui também, ó. Uma geléinha de pimenta. Damásco com pimenta, deve ser boa. Deve ser boa. Galera, agora a gente vai entrar o quê? Na minha área preferida. Na área da comida, né? Vocês não têm noção do cheiro. Eu não tenho maturidade para estar nesse evento aqui, gente. Porque, sinceramente... É a nossa comida preferida, né? Olha isso aqui, que coisa bonita. Não, isso aqui para mim... Olha só. Como faz a criatura de dieta operada, não podendo comer nada, na dieta ainda bastosa. Cara, mas proteína é saudável, né? Será que eu posso comer uma proteínazinha? Uma proteína só. O problema é a textura. Depois você vai poder comer, mas ainda não pode, não. Aí, ó, nordestinos, que tem aquele famoso baião de doce com aipim, caldos e cuscuz, acarajé. E a gente está chegando na barraca do mais celebridade, digamos assim. É, é. Eu vou comer aqui. Carpe e frutas. Tem sempre aquele gorózinho, para quem é do goró. Você que é fã dele, a barraca do Batista. O que é que tem aqui de bom? Olá, tudo bem? Olha o cardápio aqui. Barraca do Batista. Vamos lá, eu vou comer aqui. Picadinho do chefe Batista. Olha só. Baião de doce com carne do charque. Carne do sol. Ah, é queijo coalho com melace. Aí é com todos os pratos, tá? Aham. Ó, mistão do Batista. Gostei desse, hein? Esse aqui qual é? É picadinho, baião de doce. Picadinho, baião. O queijo coalho com melace e o mistão. Ai, meu Deus, eu queria esse picadinho aí. Todos estão lindíssimos. Mas não é só do Batista que vive o evento, não. Tem muita comida boa. Tem fritas arretadas. É, ainda tem também. Para quem é do petisco, ó. Além da tradicional cheddar e bacon, aí já tem. É com a pegada nordestina, né? E o aipim, cara? Vocês têm que aceitar. O aipim, mandioca, sei lá do que vocês falam por aí. Eu chamo cada hora de uma coisa. Ele humilha a batata, não humilha? Eu prefiro a aipim. Milha a batata. Gente, olha o tamanho desse camarãozão aqui, ó. Olha isso. Esse aqui, ó, picanha de sol. É o camarão do Bill. É o partido da comida nordestina. Camarão do Bill, será? Quando recebe o nome é sempre que a comida é boa. O cara põe o nome. Olha só o camarão do Bill. Olha só. Olha aquele camarão ali, olha. Putz, grima. Bill entende de camarão, hein? Também o camarão é dele, né? Ele tem que entender, pô. Churrasquinho. Churrasquinho no volante. Gente, tem opção pra todo mundo. Pra mim, eu confesso pra vocês que é um pouco tortura estar aqui e não poder comer nada, gente. Mas eu sou firme na dieta. Tô aqui no meu objetivo e tô trabalhando e trazendo o quê? Conteúdo pra vocês, né? Porque não é porque eu não posso comer que vocês vão deixar de comer. Ou que a B mesmo vai deixar de comer. É o que eu sempre... Eu não, eu vou continuar comendo. Exatamente. Ela não quis, né? Quem quis fazer a dieta fui eu. Ela não quis cortar nada. Quem cortou fui eu. Então, fala, amor, vamos sim. Vamos, vamos filmar o pessoal do Jacumirri, porque eles são aqui do Parque Jacarepaguá. Eles amam, são todo mundo aqui da Redondeza. Então, eles vão querer saber, vão querer conhecer esse evento. Eu não fui nascida e criada no Rio das Pedras, mas já moro tantos anos aqui que eu me sinto já meio com uma descendência meio nordestina, moradora do Rio das Pedras. Porque a minha comida é predileta. A gente já falou isso algumas vezes. Nosso PF que a gente pede do dia a dia tem baião. Então, tô em casa. Já moro há 20 anos no Rio das Pedras, então não tem como não amar. Ah, tem hambúrguer também, se tu não quer comer a comida. Mas o hambúrguer aqui é retado. Deixa eu ver o que ele tem de diferente, peraí. Ah lá, tem umas opções também. Tem uma pegada nordestina, um com carne seca, um crispe de couve. Eu comeria qualquer um deles. Encararia qualquer um deles, e você? Cara, com tanta comida boa, ficar no... Olha que eu sou do fast food, do lanche, ficar no hambúrguer é complicado. Pô, isso deve ter comida boa, pô. Vou passar só uns passinhos básicos, tá muito complicado. Pra aproveitar que daqui a pouco tem show. Espetinho, logo é o que você mais gosta, né? Eu dou um look na cara do desespero dela. Acho que foi o primeiro momento pós-cirurgia que baqueou, né? Eu tô bem impactada e confesso que tô bem triste de não poder comer nada. É, a gente sabia. Pra mim tá sendo um torturante estar aqui, porque o cheiro tá muito bom. A gente sabia que ia ter momentos disso, né? Mas é isso, né, gente? A vida é feita assim, de momentos altos e baixos, alegres e tristes, né? Então, não posso comer hoje pra poder comer amanhã bem. Da pioca, pastel, pastel com caldo de cana. Aí você brincou comigo, né? Aqui, cara, tudo tu gosta muito, entendeu? Esse é o problema. É a batida tropical que eu amo. Eu vou ligar pra minha nutre, peraí rapidinho. Vamos lá ver, tá tendo aula de forró. A xililique e a poeira levantar. É xililique, xililique, xililique. Se a gente caro e pico, cabra não. A bomba tá atrás. Vamos abrir? Prepara. Abrir. Chega! É diversão. Olha lá pro shopping. Eu vou, daqui a pouco, tomar uma cerveja aqui nesse calor. Tá pedindo, eu nem vim assim. Eu vim, ah, não, vou ficar só no refrigerante, Marcara. Com essa lua aqui, a goela tá sequinha. Ó, mistura clássica. Também tem área VIP, tá? Pensando o quê? A gente ainda não tá na área VIP? Não tá na área VIP. Mas por quê? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Baixinho aqui, só entre nós. A área VIP do Parque Shopping. Você precisa consumir um volume de notas, de valores e cadastrar no aplicativo deles. Gastou? Você pode ser VIP. Baixa teu aplicativo e cadastrar que aí tu vai ser VIP. Aqui todo mundo pode ser VIP. Eu ainda não consegui, não. Confesso. A linha de caipa e fruta, que eu também gosto pouco, né? Tem churros. Churros? Agora é a parte que a dona F gosta, que é o bar, aquela Heineken. Se você não quer ficar lá no artesanal e tal, porque acha caro, ou que não curte chopp mesmo, tem aqui também, ó lá, Heinekenzinho no fundo. Tem cerveja latinha, tem refrigerante, tem água. Tem os doces maravilhosos ali. Cocada, gente. Cocada. Eu não posso comer. Vamos mostrar ali, ó. É bonita as cocadas. Cocada de leite moça. Oxi. Ó, tem de abacaxi, de leite moça, maracujá, cocada preta, branca. Tem o queridinho ali, ó, cuscuz. Qual o valor da cocada? Olha aqui. Doze reais, qualquer uma. Qualquer uma, doze reais. Comenta aqui pra mim qual é a preferida de vocês. Confesso que eu gosto bastante da queimadinha. Eu gosto daquele armadinho que dá o coco queimado. Mas comenta aqui qual cocada vocês preferem. Ó, mais chope artesanal. Isso é importante, gente. Porque agora tá tudo bem vazia. Mas no final do dia, fica mais cheio. Aí é bom ter vários pontos, né? Ali é meu mundo. Vamos pra ali. Gente, tudo de milho. Eu adoro milho, cara. Ela ama coisas de milho. Pra mim, milho, ele humilha de uma forma todos os ingredientes que ninguém consegue entender. Não tem nada que você coma de milho que seja ruim. Milho vai bem no salgado. Milho vai bem no doce. Milho é perfeito. Eu desafio alguém me dizer alguma coisa de milho que não seja boa. Cara, e esse bolo aqui, ó. Ó. Esse cafezinho. Aqui também tem cocada. Os preços tão bons. Espiga de milho 15. Cural de milho 17. Pamonha 20. Cocada 12. Bolinho de milho 12. Acho que eu vou levar um bolinho de milho pra tabar café amanhã de manhã. Tem sorvetezinho. Eu tô vendo expositores diferentes. Ah, sim. Hoje tá bem diferente. É, porque a gente tá acostumado a ver sempre os mesmos expositores. Por exemplo, aqui. Doceria da Naná. Ela é bem comum nos eventos de comida. Quem? Docerias da Naná. Tá sempre no downtown. A barraca de doces normalmente no downtown é essa doceria da Naná. Mas em comparação eu tô vendo outros lugares. Cocada também, ó. Docinhos tradicionais. Docinhos daquele bolinho de aipim. Pra as crianças se divertirem. Evento família. Tem algodãozinho doce. Uns balãozinhos. Uns brinquedinhos. Mas o povo quer ver uma coisa aqui, né? Comer. Tá. E a gente o quê? Comendo, né? Então bora pra mesa que a gente vai comer agora. A gente aca aqui. Pra começar, logo vou no carro-chefe. O garoto propaganda, né? Do evento. Vou logo no do Batista. Peguei o quê? Uma carninha de sol com aipim. E aí não é aquela carne de sol com aipim normal, assim. Que tu encontra em qualquer barraquinha, não. Tem um molho de queijo coalho. Tem um molho de queijo coalho. Eu não posso trovar. Dá um zoom aqui pra eles verem o tamanhozinho da porção. Essa porção, gente, é 59 reais. Daria facilmente pra dividir. Mas não, vou ter que fazer o sacrifício de comer sozinha. Fazer o quê? Nem queria, né? Ela acha que tá bonito isso. Eu tenho que ser forte, galera. É isso que eu falo pra vocês. Eu preciso ser forte. Como diria lá o amigo dele, tentei perdoar. Qual a pena? Muito? A carne tá se desmanchando na boca. Não é aquela carne de sol ressecada, não, sabe? Bem se desmanchando na boca. Cara, dá pra ver. Dá pra ver agora. Tá muito macia. É, é. Dá pra ver. Meu Deus do céu. Que delícia. Tá muito macia. Manteiga de garrafa na medida. Não tá aquele negócio que fica meio brigando na tua boca. Agora deixa eu ver o aipim com molho de queijo coalho. Comer aipim com garfinho de plástico, né? Tem que meter a mãozinha aqui. Então, João, abriu em sete e oito. Aí, eu posso. Legumes. Só vai ser. Não fico, né? Vamos nessa textura ainda. Não vai levantar a mãozinha. Tá se desmanchando aipim. Tá muito macio. Muito bom. Comecei com o pé direito. Batista, tá de parabéns, hein? Muito bom. Ao menos aqui alguém já se divertiu. Já até mudou o meu humor. Eu tava com o ranço do humor do Rock in Rio até começar a comer essa comida. Isso que é comida de verdade, gente. Não, ela tava mal-humorada há três dias em casa. Eu não sei o que ela tava conseguindo aturar. Eu quero comentar daquele momento Rock in Rio. Ficou na história já. Vamos focar aqui. Essa comida tá boa. Maravilhosa. Foca na comida. 59 reais. Não querendo. Foca no Jacarepaguá. Foca em coisas boas. Foca nos nossos seguidores. Não querendo comparar, mas já comparando lá no Rock in Rio, tirando o cup noodles, as coisas mais baratinhas, a média das refeições era por volta de 50, 50 e pouco. E assim, lanche do Bob's, fast food aqui, pô, um pratinho maneiro, 59. E tinha pratos mais baratos. É que eu gosto muito dessa combinação carne só com aipim, escolhi isso. Mas se eu quisesse comer uma coisinha mais barata, tinha a opção mais barata. Vai comer em outro lugar? Com certeza. A noite é uma criança, a tarde é uma criança. O dia, o fim de semana. Ai, meu Deus, graças a Deus. Melhorou. Olha o sorriso, olha o sorriso. Dá o... Ah, coisa linda. Comida faz bem. É porque ela tá sem comer dentro do Rock in Rio, gente. É isso. Isso aqui é um grupo de comunidade. Comunidade de aços que recebe os nordestinos, nosso povo preto, menos favorecido. E a gente consegue fazer isso lá. Mas isso dá confiança pra gente no Asfalto, hein? Vamos ganhar esse mundo. E a família é movimento capoeira na sabadeira. Festival arredado. Depois de comer aquela comida, confesso que hoje eu tô meio fraca. Achei que ia conseguir comer várias coisas. Acho que me derrubei já na primeira, porque tava muito bem servida, né? Eu comemorei tanto que ia comer sozinha e acabei que eu tô conseguindo comer outras coisas. Mas tem que ter aquele espaço pro docinho, né? Peguei uma cocada aqui. Tem de vários sabores lá, né? É 12 reais cada cocada. Tem outros doces também. Tem cuscuz, tem quebra-queixo. Mas eu peguei essa aqui de leite moça. Vamos provar. Eu gosto de cocada, daquelas um pouco mais macias. Mas é gosto pessoal. Eu sei que existem os estilos de cocada diferentes. Essa é daquelas mais durinhas, mais açucaradas. Mas tá muito boa. Dá uma olhadinha aqui no meio dela. Tá pra sentir que tem bastante coco. Você sente aquele fundinho de leite moça. Tá gostoso. Foi um 12 reais, um docinho pra adoçar o final do dia. Tá bom, tá bom. É o camarão da Laurinha! Minha tarola não é jamelão! Chegou a Laurinha do camarão! É o camarão da Laurinha! Gente, ninguém vai falar nada. Eu posso fazer de novo? Vocês gostaram, seguidores? Quer que eu faça de novo? Fala sério. A minha voz é muito parecida com a dela, né? É o camarão... Gente, a gente tá no evento, eu tô falando camarão da Laurinha, tá todo mundo olhando. Eu acho, inclusive, que se ela tiver com problema de rockdown, ela pode chamar pra dublê de voz. Eu vou, cara. Se me pagar, tô precisando de dinheiro, eu vou. Não é da Laurinha, não. Esse aqui é o camarão do Bill. Olha o Bill! Não tinha um negócio também na internet que viralizou? Não sei o que é lá, do Bill? Música do Bill, sei lá. Era tudo do Bill. Tu sabe, essa é a música do Bill. Era um monte... Será que é ele, o dono do camarão? É o camarão do Bill. Caraca, isso aqui que é o camarão, né? Camarãozão. Não é da Laurinha, não, mas... É do Bill. Cara... Que foi? Qual o valor? Esse aqui, espetinho, 18 reais. De bem, quatro camarão desse garaúdo. Tem um molhinho aqui, tártaro. Um limãozinho. Confesso que eu queria ele um pouquinho menos na chapa. Porque ele já tá dando aquela pegadinha na chapa. Mas tá gostoso. Tá um bom camarão. Comeria ele fácil, fácil. Galera, preciso falar uma coisa. Cheguei a chorar de fome aqui na feira. Porque você sentindo o cheiro, sentindo todo mundo comendo. Então, hoje foi o dia mais difícil pra mim. Ok, eu sei que foi uma escolha minha. Eu que quis. Tudo bem. Tá tudo certo. Ela não tá cumprindo certinho o que a Nutri faz. Eu quero usar o dia dela. Tomar um Gatorade. Vamos lá. Hoje, Gatorade na dieta. Inclusive, no hospital. Minha segunda comida foi um Gatorade de limão. A minha Nutri, que não gosta. Mas hoje eu tô com piriri. Tô passando mal e tô fora de casa. Então, eu substituí uma das refeições pelo Gatorade. Até pra me hidratar mais. A gente falou muito bem do São Lucas. Continuo falando do São Lucas. Mas o hospital foi um teste de nervos pra gente, né? É, no a Nutri. É, no a Nutri. Porque a nossa Nutri, a gente saiu da última consulta. Ela falando, olha, não pode batata doce. Não pode nada cítrico. Aí veio a primeira dieta líquida dela. Um caldo de água de batata doce. O primeiro líquido pra beber. Gatorade de limão. Meu Deus, vai dar tudo errado. Mas é isso. Cada Nutri trabalha de um jeito. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. E aí, o que achou do evento? Cara, eu sou suspeita. Comi, comi feliz. Então, bom me xingar, né? Porque Rock in Rio é um evento gigante. Mas gostei mais do que Rock in Rio. Pode gostar mais? Pode, pode. Ah, gostei. Tô sentada. Não tô cansada. Não tive que andar quilômetros pra nada. Estamos idosas, né? Estamos idosas. Eu gostei bastante, mas preciso falar que devido a minha condição, né? De saúde e tal. Pra mim, hoje foi, assim, o pior teste. Há um mês que eu tô passando, foi pra mim... Foi o teste de fogo pra ver se você quer mesmo isso. É, foi assim... Não que dê pra mudar de ideia agora, não. Porque eu sofri, eu quase chorei mesmo. Eu queria muito comer alguma coisa. Nem que fosse um queijinho coalho. Eu ainda tava passando mal, então... Não consegui almoçar a minha refeição toda, né? Então, eu tô com um pouco de fome. É claro que, assim, a fome, ela é mínima, né? Mas eu tô com um pouco de fome. E você sentindo o cheiro da comida... É difícil. É difícil demais. Então, hoje, pra mim, foi realmente um teste. É. Prova de fogo. Mas, no geral, foi prova de fogo. Mas, no geral, eu gostei bastante. Evento gostoso. Bem tranquilo. Bem diferente do BBQ, que é lotado, né? É, a gente tá fechando já à noite. Vocês podem ver já pela imagem aí à noite. E continua com mesa, com espaço. Ok, é um fim de semana atípico. Tá rolando o Rock in Rio e tal. Mas, mesmo assim, eu achei, assim... Muita mesa disponível. Tinha que dar mesa. Tá muito, muito, muito cheio. Tá lotado. Pra pessoa não conseguir, porque tem rotatividade, né? A gente ainda ficou num tempo grande. Mas a maioria das pessoas não passa o dia inteiro que nem a gente passou, né? E a qualidade da comida? Eu não comi, mas eu pude sentir o cheiro. Ela comeu o camarão agora. Vocês vão ver aí, né? Vocês viram? É o camarão da Rosinha. Não é Rosinha, não. É o camarão da Rosinha. É o camarão da Rosinha. Não, não é o camarão da Rosinha. Ah, tá. Não é nem pra fazer piada nesse canal. É o camarão da Rosinha. Mas você é que comeu, pô. Toda vez que eu falo isso, a minha amiga que tá aqui tá rindo da gente. Ela tá segurando. Pode rir, amiga. Pode rir. Gostei bastante. Sou suspeita. Adoro os eventos do Parque Jacarepaguá. Até o BBB que fica muito cheio. Eu gosto, sabendo que é um pouquinho de perrengue. Mas eu gosto. Mas esse tá tranquilo. Não peguei fila pra comer nada. Sentada, sem dificuldade pra achar a mesa. E o grande destaque é o Batista mesmo. Que é o... Comida maravilhosa. Cara, ele é o garoto propaganda do evento. E a barraca dele, a comida dele tava fantástica. Eu espero que repita logo esse evento. Que eu quero vir pra poder comer. Esbaldar. Mas eu acho que vem sim. Porque eu já tinha visto esse evento rolar. Eu vim acompanhando esse festival arretado já há um tempo. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que já teve até no Tau, se eu não me engano. Ah, é verdade. É, eu vim acompanhando eles. E aí, não tinha ainda calhado de dar um fim de semana pra gente ir. Que estivesse ocorrendo o evento. Esse deu. Eu acho que só vai cada vez ter mais vezes, né? Ah, então... Agora sim. Porque assim, eu não sei se tem a ver. Se eles só pegam o contato. Mas muita barraca, eu vi gente trabalhando com a blusa do... Do evento. Não, do BBB Barbecue Festival. Ah, eu também. Eu também vi. Então, tipo, não sei se a produção do evento é a mesma produção. E aí, ou é só uma troca de contato e tal, pra pegar a galera que trabalha num evento trabalhar no outro. Mas se for, é uma organização de evento grande. Então, vai vir pra estar sempre aí, né? É isso aí, galera. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. E, como eu falei, né? Continue falando como a gente precisa melhorar, o que tá ruim. Porque a gente não é muito de voga, né? A gente tá tentando trazer esse tipo de conteúdo agora pra vocês. Então, ah, de repente que precisa melhorar alguma coisa. É, e vocês não entendem, assim, que, cara, gravar na rua acontece de todos os B.O.s. É barulho. É o microfone que, talvez, às vezes, história a gente só descobre em casa editando. É um monte de B.O. que dá. Junto o microfone com a minha voz na Laurinha. Aí não dá. Tchau! Já come Rio! Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer! Já come Rio! Tchau! 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 Tchau!